Olá pessoal, tudo bem, eu sou o Priscila, um vídeo de hoje, estou aqui com mais um vídeo de volta no GTA San Luis pra gente dar uma olhada em mais uma missão bem louca e empolgante essa missão aqui, cara, eu vou voltar pro meu planeta porque, né, gente, às vezes acontece coisas na vida que a NASA resolve não, vai embora, mano, vai lá, vem lá, desculpa, aí eu tenho que voltar, né então hoje a gente vai ver como seria minha viagem de volta pra minha terra natal pra quem não conhece, eu sou uma ET, pra quem não me conhece, tá, eu tô aqui pela NASA a NASA tá patrocinando esse canal pra... só pra testar mesmo, tá, então é só isso mesmo é isso, então eu sou uma ET e eu vi da Molesta Planet é um planeta que fica muito distante daqui, tá, não é da galáxia via láctea não, tá é via laranjas, então é essa galáxia aí, então vamos lá, né vamos embora, Giovana, o link da missão tá aqui na descrição e as informações do moço que criou também, valeu moço por ter mandado e vamos lá, Giovana, vamos ver isso aí Priscila, volta pra Molesta... Ah, boca, acho que vou voltar para Molesta Lândia mas por quê? Assim fica deselegante, Pri eu vou lá só pra visitar, depois eu vou voltar com os ET e tudo tá bom, então, vai logo e volta logo é, mano Painho, vou visitar Molesta Lândia Alô, Silvio meu Deus do céu meu pai não falou isso na vida toda, não, tá o que é isso, Painho? meu Deus, cara, entre no seu carro vamos lá, mano ai, velho sei não, essa ideia que vocês têm vamos ver Fujam todas, é o fim dos tempos o que é isso, não? cara, é cada maluco que eu vejo nessa cidade e é, mano, deselegância vá até Vinewood para verificar o que está acontecendo vamos lá na área dos ricos, né porque só tá ruim pro rico, cara tá ruim pra todo mundo então, vamos lá, então ai, cara vamos levar isso aqui na brincadeira, tá, galera? vocês estão ligados, né? porque eu tenho que falar que é brincadeira não, pô é, eu tenho que falar que é brincadeira porque vai que tem gente que acredita mesmo que eu sou um ET, né? tudo é possível, cara vamos lá e vamos lá e eu nem tô falando do programa da Record em um programa na era que tinha nossa, você é muito antigo, cara sou velha que sabe disso cheguei meu Deus, o que é isso? se trata da invasão dos ET's alienígenas mata todos os ET's o que é isso, cara? invasão não meu Deus alienígenas tem alienígenas escapando e aparecer o que é isso? ai, meu Deus ele tá usando bazuca eita, Giovanna tava mesmo, cara cadê, mano? o que é isso? ainda bem que ele tá atirando em mim agora sim vou até o letreiro de Van Wood e ver se encontro o chefe da área 69 que é isso, velho? o chefe da área 69 porque é a base militar, né? pra quem não conhece e tal acho que todo mundo sabe disso, né, mano? sei lá enfim, vamos lá que é uma referência é a uma referência é uma referência, né? esse carro tá com o pneu furado ai, mano para aí, ó é referência, assim a base 51, né? a área 51 a área 51? sei lá tô ET esquece das coisas vamos ver Priscila precisamos da sua ajuda para acabar com essa invasão anelígena eu só queria visitar por Nesta Lândia mas tudo bem o que você precisa de mim? primeiro precisamos ir até a área 69 será que Priscila vai conseguir superar essa invasão do estado nessa planeta? continua Priscila sabe ler não? não tá aí então, galera primeiro episódio da minha volta pra casa coitada Priscila não consegue fazer nada, mano leva isso aqui na brincadeira tá? é uma missão da zoeira? não é uma missão nossa, cara foi curta, não sei o que mas é uma missão da zoeira então é uma missão pra né, pra olhar e relaxar, cara então eu espero que vocês tenham gostado, tá? não sei quanto tempo ficou esse vídeo acho que ficou mais curto que o comum eu gostei da missão gostei da ideia dele foi bem feitinho e tal a missão valeu, moço, por ter mandado e é isso, tá? vamos ver se ele vai liberar a continuação se ele liberar vocês querem a continuação? comenta aqui pra mim beleza? é isso valeu a todo mundo aqueles que estão mandando missões por favor paciência é só um vídeo por dia então, né demora um pouquinho, tá? mas é isso Giovanni, Gini, Valdos muito obrigado e confere os vídeos que saí hoje aqui saiu no Salada de Frutas esse é o meu segundo canal tá aqui na descrição eu até tenho que trabalhar em dobro tchau até o próximo vídeo tchau 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 tchau